Boc News nas eleições 2024 Neste domingo, dia 6 de outubro, eleições 2024, aqui na TV Boc News. A oportunidade para você acompanhar as entrevistas que a equipe de jornalistas da Boc News TV vai fazer. A partir das 9 horas da manhã, entrevistas com convidados muito especiais, jornalistas, especialistas, que vão falar, repórteres também espalhados pelas cidades da Baixada Santista, mandando informações para você acompanhar. E lembrando, a partir das 5h30 da tarde, a apuração dos votos. Vamos fazer também análise do cenário eleitoral, trazendo convidados também. Eu, Fernando e Maria, e Humberto Chalub, jornalistas, falaremos e acompanharemos passo a passo o cenário eleitoral. Nesse sentido, a partir das 5h30 da tarde. Então, você pode acompanhar aqui no canal da Boc News TV, nas redes sociais, toda a programação muito interessante, ao vivo, que você pode nos acompanhar. Depois, a marcha das apurações, a partir das 5h30 da tarde. Em conexão também com a rádio Fly FM. Uma oportunidade também para você, que está acompanhando a programação da emissora, também pode acompanhar a programação da Boc News TV, também em áudio. Interligados, Boc News TV e Fly FM. Oportunidade, então, para você acompanhar toda a eleição na marcha da apuração e nas eleições 2024, aqui na Boc News TV. Boc News, nas eleições 2024. Boc News, nas eleições 2024. Boc News, nas eleições 2024.